O Baiana Nosso Lá 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 O Baiano Nosso Lá O Baiana 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 Nosso Lá Nosso Lá O Baiana Nosso Lá Nosso Lá O Baiana Nosso Lá Governo O Baiana Nosso Láron O Baiano Nosso Lá O Baiana Nosso Lá Uma roupa de batata e 110 roca madura Vem gente de todo canto, caminhão e a pé Para ver a minha prima do jeito que ela é Além de feia e gulosa, tinha caatinga ruim Na cabeça dela tinha mucurã e mancurrinho E onde ela se abaixava, no canto que ela mijava Não nascia mais capim Vem gente de todo canto, caminhão e a pé Para ver a minha prima do jeito que ela é A prima era muito feia, era a careca e zandeta Pra cantar ela chorava, pra rir fazia careta E por onde ela passava, a menina da gritava Lá vem a mãe do capeta Vem gente de todo canto, caminhão e a pé Para ver a minha prima do jeito que ela é A prima foi passear na casa de um fazendeiro Comeu feijão com batata, deu o beijo no terreiro Matou 110 cabão, 140 leitão, 20 bode e 10 carteiros Vem gente de todo canto, caminhão e a pé Para ver a minha prima do jeito que ela é Tem gente de todo canto, caminhão e a pé Para ver a minha prima do jeito que ela é Vem gente de todo canto, caminhão e a pé Para ver a minha prima do jeito que ela é Finalmente a história da prima chegou ao fim O que falei é verdade, ninguém vai zumbar de mim Eu não minto pra ninguém, minha família só tem mulheres bonitas assim Vem gente de todo canto, caminhão e a pé Para ver a minha prima do jeito que ela é Vem gente de todo canto, caminhão e a pé Para ver a minha prima do jeito que ela é Vem gente de todo canto, caminhão e a pé Para ver a minha prima do jeito que ela é Vem gente de todo canto e a pé Tem que gemer e chorar, tem que gemer e chorar Se você não der em mim, cantando vai apanhar Tem que gemer e chorar, tem que gemer e chorar Se você não der em mim, cantando vai apanhar Pra quem está me escutando, vou cantar um corpo quente Só que esse é diferente, que eu já entre brigando Eu vou entrar acolhando, gavião eu vou chamar Agora vamos brigar, se você cantar ruim Hoje você dá em mim, ou então vai apanhar Tem que gemer e chorar, tem que gemer e chorar Se você não der em mim, cantando vai apanhar Esse corno era casado, mas sempre passava em macho Que a mulher tem outro macho, ele fez um descarado Que esta cara de viado ainda dava comida a ela Ela gastou na canela, deu nele com a bengala Fez ele levar a mala na casa do macho dela Tem que gemer e chorar, tem que gemer e chorar Mas se você não der em mim, cantando vai apanhar Deixe de tanta besteira, cala a boca infeliz Que casou com a meritriz, que além de louca é fuleira Que só vive pela feira, procurando viração Pra poder ganhar o pão Que tu és porno e murtino, que balanço É o menino e ela lasca com o negrão Tem que gemer e chorar, tem que gemer e chorar Se você não der em mim, cantando vai apanhar Quando a sua mãe morreu, toda a despesa foi minha Pai, nossa e ladainha, tudo quem pagou foi eu Nesse quando apareceu, fui enterrar em aurora Chegou fora de hora, chorando na cova dela Porque enterraram ela, deixaram a bunda de fora Tem que gemer e chorar, tem que gemer e chorar Se você não der em mim, cantando vai apanhar E a mãe desta porqueira, um dia de carnaval Bebeu, foi colonial, ficou feio a noite inteira Fez a fiozronzeira e caiu olhando o clima Assim disse a minha prima, viu ela no desespero Tava nuando no banheiro, mirrando de cu pra cima Tem que gemer e chorar, tem que gemer e chorar Se você não der em mim, cantando vai apanhar Tu tá meio amarelado, desforado, descontente Isso não é aguardente, que faz tu amarelado Eu não tenho tratado, quero dizer com mistério Tem um caso qualquer que ele tá amarelando É porque dorme cheirando o biquíni da mulher Tem que gemer e chorar, tem que gemer e chorar Se você não der em mim, cantando vai apanhar Me contou um camarada que esse amarelo roubou Um vado cheio de cocô, foi comer numa calçada Deu uma seio danada nesse amarelo nojento Assim disse, mano, é vento, que eu não vi mais teu contando Que pegaram ele chupando na torneira do rumento Tem que gemer e chorar, tem que gemer e chorar Se você não der em mim, cantando vai apanhar Nesse cursinho de curtir, me disse que era crente Que não tomava água dente, porque a cana ofendia Com ele um certo dia, fui numa festa com ele Acunhei cachaça nele, deixei beber na estrada Um cabo de madrugada, vem mijou na bunda dele Tem que gemer e chorar, tem que gemer e chorar Se você não der em mim, cantando vai apanhar Tem que gemer e chorar, tem que gemer e chorar Se você não der em mim, cantando vai apanhar Nós fomos uma cantoria, gavião ficou aflito Achou um homem bonito, fez logo uma igreja Fez a pior putaria, inventou uma novela Arrombou uma janela, sacudiu a mulher fora E se viu na mesma hora de mulher pro macho dela Tem que gemer e chorar, tem que gemer e chorar Se você não der em mim, cantando vai apanhar Viram você namorando, a jumenta do Simão Por atentação do cão, pegaram os dois se beijando A jumenta coixando, por dentro de uma cancela Me parou Maria Bela, viu você aperreado No pescoço pendurado, chupando na língua dela Tem que gemer e chorar, tem que gemer e chorar Se você não der em mim, cantando vai apanhar Esse tal de gavião, isso aí não tem valor Isso não é cantador, isso é o pior ladrão Rouba mais do que o cão, e a mãe é macumbeira Ele é da raça fuleira, é plantador de cebola Isso é o pior baitola, lá da praça do Ferreira Tem que gemer e chorar, tem que gemer e chorar Se você não der em mim, cantando vai apanhar Esse corneiro empregado, num enchimento de cana Trabalhou quase semana, pra fora ele foi voltado Fez se meterrado, ele outro vagabundo Cai na garrafa um segundo, ele quebrava na praça Tirava as tampas de graça e dava um fundo a todo mundo Tem que gemer e chorar, tem que gemer e chorar Se você não der em mim, cantando vai apanhar Ele foi tamecejana, vinha de fome lascado Aí encontrou um viado com os ovos de uma banana Com uma fome tirana, quis comer naquela hora Balançou que quase tora, lambeu babou e cuspiu Que a banana ele engoliu, mas o corpo ficou fora Tem que gemer e chorar, tem que gemer e chorar Se você não der em mim, cantando vai apanhar Sua mãe mulher safada, que eu já sei que ela não presta Com uma noite de seresta, foi a minha namorada Peguei aquela danada, ela comigo se agarrou Comigo se atacou, eu me agarrei com ela Ainda sou o macho dela, que o teu pai nunca prestou Tem que gemer e chorar, tem que gemer e chorar Se você não der em mim, cantando vai apanhar A sua mãe vem de rabo, rabo de porco e de gado Cozindo e bem temperado, com uma caixeira e guiaba Comigo e quase me acabo, do rabo lá na favela Sua mãe tá amarela, atendendo a freguizia E eu vou, é todo dia só comer o rabo dela Tem que gemer e chorar, tem que gemer e chorar Se você não der em mim, cantando vai apanhar Seu azarento macumbeiro, foi sem pegar data moto Que tinha infeliz, sem só tinha imundo Catimbozeiro, relaxado, feiticeiro Amarelo, sedutor, safafigo sem valor Cargo de carrega, lixo, cadáver do pé de bicho Porro do interior Tem que gemer e chorar, tem que gemer e chorar Se você não der em mim, cantando vai apanhar Assaltante de esquina, porqueira que o gato encerra Guaxumim do pé da serra, negra da canela fina Criminoso que assassina, louco cheio de mistério Sai a curta de mulher, pé na pose de leproso Boca de tuberculoso, puta ruim do cabaré Tem que gemer e chorar, tem que gemer e chorar Se você não der em mim, cantando vai apanhar Deseja esse ladrão, é uma margem de coceira Uma febre com medeira, uma mancha no seu pulmão Uma dor no seu coração, você sempre podia andar A grande falta de ar, gritando somente Oi, uma salamanta boa e no canto que sai o ar Tem que gemer e chorar, tem que gemer e chorar Se você não der em mim, cantando vai apanhar O mal grande te prisciga de andar caindo Um ateste de sarampo nascer na tua barriga Se enfeite de bexiga, dele mais o mal da barba Pra cair a mamucava, aquele mal roedor Na sua frente, dez tumores, o oi da tua goiaba Tem que gemer e chorar, tem que gemer e chorar Se você não der em mim, cantando vai apanhar Bagagem de arme tirado, arroz de cachaceiro Azarento, macumbeiro, infeliz e comundado Teste do pé aleijado, cara de mulher safada Do jeito desconjurada, quem anda passando fome Tu não tem cara de um homem, coro na ponta furada Tem que gemer e chorar, tem que gemer e chorar Se você não der em mim, cantando vai apanhar Quero ver esse animal pedindo com uma quêmbra Com um funga, com um rengas, cheio de espinha carnal Uma boba cerebral e um tétano na mão Uma gripe com roquidão que anda fazendo careta E tem que ser de xiga preta no passador de feijão Tem que gemer e chorar, tem que gemer e chorar Se você não der em mim, cantando vai apanhar Pra que eu não te enrogo não, mas é de eu te ver na rua Com a matéria quase nua, enrolando pelo chão Você pediu um pão e todo dia me íngua Aí dá mais uma íngua debaixo do teu sovaco E um zererê, pacu, pacu, acabando a tua língua Tem que gemer e chorar, tem que gemer e chorar Se você não der em mim, cantando vai apanhar Eu quero ver você doente, que até da cantiga esqueça Com uma dor de cabeça, fica todo decadente Dá mais uma dor de dente pra acabar sua besteira A pé de cometeira, agarrado por viado E todo o movimento parado, fica tocando a traseira Quero ver você chorar, tem que gemer e chorar Se você não der em mim, cantando vai apanhar Tem que gemer e chorar, tem que gemer e chorar Se você não der em mim, cantando vai apanhar Tem que gemer e chorar, tem que gemer e chorar Se você não der em mim, cantando vai apanhar Responda lá cantador, responda lá cantador Eu agora vou dizer o que mulher dá valor Responda lá cantador, responda lá cantador Que eu agora vou dizer o que mulher dá valor Pra o povo que me escuta só desculpa por favor A impressão do poeta, cordelista e embolador Com este trabalho novo eu quero dizer ao povo o que mulher dá valor Responda lá cantador, responda lá cantador Que eu quero dizer ao povo o que mulher dá valor O que mulher dá valor é roupa, casa e comida Viver muito bem trajada, andar muito bem vestida As quatro da madrugada, uma massagem vendada lá no quarto de dormida Responda lá cantador, responda lá cantador Que eu agora vou dizer o que mulher dá valor Mulher só quer boa vida, sempre de casa sair Com namorado, marido, um bom lugar pra curtir Mas com ela só tem vez, quem der uma, duas, três Da madina sem dormir Responda lá cantador, responda lá cantador Que eu agora vou dizer o que mulher dá valor No sertão mulher só ri, pra perno de fazendeiro Sendo na beira do asfalto só ama caminhoneiro Já a mulher da cidade só ama por raidade motorista e motoqueiro Responda lá cantador, responda lá cantador Que eu agora vou dizer o que mulher dá valor Mulher gosta é de dinheiro, ganhar muito bom salário Ser assessora do chefe pra mandar no operário Gosta de se enfeitar, pra deixar de namorar com filho do empresário Responda lá cantador, responda lá cantador Que eu agora vou dizer o que mulher dá valor Mulher não gosta de otário, gosta de pião rodado Só quer homem de talento, para viver do seu lado Daqueles que anoitece, agarra e amanhece E dá com ela enganchado Responda lá cantador, responda lá cantador Que eu agora vou dizer o que mulher dá valor Responda lá cantador, responda lá cantador Que eu agora vou dizer o que mulher dá valor Mulher só quer delegado porque é policial Ou gerente de loja que ganha um bom real Homem que não tem dinheiro, se acaba é no banheiro Igual tijolo no carro Responda lá cantador, responda lá cantador Que eu agora vou dizer o que mulher dá valor A mulherada em geral gosta de festa junina, um beijinho no escuro e um chamego na esquina Um corpo no corpo seu e um cantado de pneu no cheiro da gasolina Responda lá cantador, responda lá cantador, que eu agora vou dizer o que mulher dá valor Pode olhar que hoje a menina só quer namorar cantor, ou então radialista, prefeito e vereador Ele faz tudo o que quer, deixa ela no cabaré e tira pra o interior Responda lá cantador, responda lá cantador, que eu agora vou dizer o que mulher dá valor Tem mulher que dá valor, é mesmo uma malandragem, não é todas, mas tem delas que gosta de fuleiragem Vez inova e fadeira, mas só quer mais doideira de brinco e de tatuagem Responda lá cantador, responda lá cantador, que eu agora vou dizer o que mulher dá valor Mulher quer levar vantagem em lugar de suicídio, prestar atenção a tudo, viver sempre de ouvido Fazendo o que tem vontade pra ela, quer liberdade, mas quer mandar no marido Responda lá cantador, responda lá cantador, que eu agora vou dizer o que mulher dá valor Mulher só quer compartilhar e despertar atenção, na estrada do pecado caminhar sem direção Iludindo sempre alguém, expondo o corpo que tem na feira da perdição Responda lá cantador, responda lá cantador, que eu agora vou dizer o que mulher dá valor Quer ver o seu garanhão e se fazer inocente, viver de preocupada amando um adolescente Na noite de aventura, a mulher sempre procura ter emoção diferente Responda lá cantador, responda lá cantador, que eu agora vou dizer o que mulher dá valor Responda lá cantador, responda lá cantador, que eu agora vou dizer o que mulher dá valor Responda lá cantador, responda lá cantador, que eu agora vou dizer o que mulher dá valor